Música Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco Cachorro inteligente, adestrado e muito louco Só faltava falar, se latia eu entendia Até o telefone o malandro me atendia O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil O meu vizinho um dia cismou da mão Que quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil Ela chora, chora, chora toda hora Chora quando eu chego Chora quando eu vou embora Ela chora, chora, chora toda hora Chora quando eu chego Chora quando eu vou embora Não dá mais pra segurar Tô pensando em terminar Com esse namoro Mas se isso acontecer Sei que ela vai morrer De tanto choro Mas eu gosto dela E o meu amor por ela Só aumenta e não para Se eu não amasse essa mulher Já tinha dado no pé E passado na braquiada Ela chora, chora, chora toda hora Chora quando eu chego Chora quando eu vou embora Ela chora, chora, chora toda hora Chora quando eu chego Chora quando eu vou embora Se eu vejo a sua boca Ela chora Se eu abraço o seu corpo Ela chora Se eu falo em casamento Ela chora Chora sem sentir dor Até quando faz amor Essa chorona chora Ela chora, chora, chora toda hora Chora quando eu chego Chora quando eu vou embora Ela chora, chora, chora toda hora Chora quando eu chego Chora quando eu vou embora Não dá mais pra segurar, tô pensando em terminar com esse namoro Mas se isso acontecer, sei que ela vai morrer de tanto choro Mas eu gosto dela e o meu amor por ela só aumenta e não para Se eu não amasse essa mulher, já tinha dado no pé e passado na braquiara Ela chora, chora, chora toda hora, chora quando eu chego, chora quando eu vou embora Ela chora, chora, chora toda hora, chora quando eu chego, chora quando eu vou embora Se eu beijo a sua boca, ela chora, se eu abraço o seu corpo, ela chora Se eu falo em casamento, ela chora, chora sem sentir dor Até quando faz amor essa chorona chora Ela chora, chora, chora toda hora, chora quando eu chego, chora quando eu vou embora Ela chora, chora toda hora, chora quando eu chego, chora quando eu vou embora Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Cabelo arrepiado, corpinho escrutural, soando de carrão E não tô mole não, mas se cair no meu plantão Aí eu pego geral Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Eu só vim cá e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Mas olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Chama no escurinho e fale no meu ouvido Coisas de arrepiar Chama no escurinho e fale no meu ouvido Coisas de arrepiar, não é que eu tô querendo dizer que eu sou tal Cabelo arrepiado, corpo escultural, só ando de carrão E não tô mole não, mas se cair no meu plantão Aí eu pego o geral, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar, mas olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Eu só vim cá e falar, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Vem me namorar, vem me namorar Tô aqui nessa agonia, com meu peito machucar A solidão me devora, coração tá judia Acho que o melhor remédio é você voltar pra mim Tô carente, tô todói, vem aqui me dar beijinho Sinto saudade de você, volta vem me ver Volta vem me ver, sinto saudade de te amar Vem me namorar, vem me namorar Saudades de você, volta vem me ver Volta vem me ver, volta vem me ver Sinto saudade de te amar Vem me namorar, vem me namorar Ei, força Que saudade de você que eu tô, mulher Sinto saudade de você, volta vem me ver Vem me namorar, vem me namorar Volta vem me ver, volta vem me ver Sinto saudades de te amar, vem me namorar, vem me namorar Tô aqui nessa agonia, com meu peito machucar A solidão me devora, coração tá judiado Acho que o melhor remédio é você voltar pra mim Tô carente, todo dói, vem aqui me dar beijos Sinto saudades de você, sinto saudades de te amar, coração Sinto saudades de você, volta vem me ver, volta vem me ver Sinto saudades de te amar, vem me namorar, vem me namorar Tô me foco Levanto cedo já, montei meu cabalo Vou tocando gado para o burral E vou tirando o leite das minhas vaguinhas Rádio sol tocando moda sertaneja Pensando na noite passada Que eu estava com a namorada Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Dá para viver Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Um abraço a todos os vaqueros desse Brasil Valeu! Vou tirando o leite das minhas vaguinhas Rádio sol tocando moda sertaneja Rádio sol tocando moda sertaneja Pensando na noite passada E eu estava com a namorada Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Sou feliz do meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Toma pinga que passa Toma pinga que passa Pra curar qualquer paixão Cachaça, cachaça, cachaça E tu me forró Tá me dando gelo Eu ligo pra ela, não quer me atender Dá um live pra outros, tá off pra mim O que vou fazer? Vou pegar o gelo que ela tá me dando Juntar com o tequilibrita Vou ficar chata de esquecer essa bandida Toma pinga que passa Toma pinga que passa Pra curar qualquer paixão Cachaça, cachaça, cachaça Toma pinga que passa Toma pinga que passa Pra curar qualquer paixão Cachaça, cachaça, cachaça Sim, ó! Tá me dando gelo Eu ligo pra ela, não quer me atender Dá um live pra outros, tá off pra mim O que vou fazer? Vou pegar o gelo que ela tá me dando Juntar com o tequilibrita Vou ficar chata de esquecer essa bandida Toma pinga que passa Toma pinga que passa Pra curar qualquer paixão Cachaça, cachaça, cachaça Toma pinga que passa Toma pinga que passa Pra curar qualquer paixão Cachaça, cachaça, cachaça Valeu gente Esse aí foi mais um sucesso do Alemão do Forró Toma pinga que passa E agora como é que faz, tu viu? Galera, se inscreva Dê um like E compartilha aí esse trem Valeu! Louco de saudade Te liguei pra te falar Ou te quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer A vida não é vida Viver longe de você A solidão machuca Pera e o peito é um perigo Ficar sem teu amor Eu já sei eu não consigo Vem Vem me amar E eu estou A te esperar Vem Vem me amar E eu estou A te esperar O cheiro do teu corpo Tá na cama Não é sol Sua foto no espelho É como nascer do sol Ficou a minha vida E também meu coração Vem logo pro teu passo Me tirar da solidão Caí dentro do laço E não consigo me soltar A paixão me devora E essa dor não quer passar Simba! Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Se balança Se balança É o rei do forró Capixaba Juntinho com vocês Volume 8 Uh! Lobo de saudade Te liguei pra te falar A morte quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer A vida não é vida A vida é longe de você A solidão machuca Pera o peito É um perigo Ficar sem teu amor Eu já sei Eu não consigo Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar O cheiro do teu corpo Tá na cama No lençol Seu ponto no espelho É como nascer o sol Dou a minha vida E também meu coração Vem logo pros teus baixos Me tirar da solidão Caí dentro do laço E não consigo me soltar A paixão me devora E essa dor não quer passar Uh! Vem 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 me amar Que eu estou A te esperar Vem Vem me amar Que eu estou A te esperar Ei, tchê, tchê, paixão! O velho aprendeu O velho aprendeu Quando a novinha gostou O velho tá podendo Tá podendo com amor O velho tem as coisas Que as novinhas querem Mulher adata, doida Querendo caponé Quando o velho vai Quando o velho vai chegando As novinhas Também já vão chegando Chega a perder a linha O velho não é bobo E ele quer também Tem dinheiro pra gastar E se o povo falar O velho diz O que é que tem O que é que tem Se o velho tá podendo O que é que tem Se as novinhas Tão gostando O que é que tem Se o velho Tá podendo As novinhas Gostando E o couro Vai comendo O velho O velho aprendeu As novinhas Gostou O velho tá podendo Tá podendo Com amor O velho tem as coisas Que as novinhas Querem Mulher adata, doida Querendo caponé Quando o velho vai chegando As novinhas Também já vão chegando Chega a perder a linha O velho não é bobo E ele quer também Tem dinheiro pra gastar E se o povo falar O velho diz O que é que tem O que é que tem Se o velho tá podendo O que é que tem Se as novinhas Tão gostando O que é que tem Se o velho tá podendo As novinhas gostando E o couro Vai comendo O que é que tem Se o velho Tá podendo O que é que tem O que é que tem Se as novinhas Tão gostando O que é que tem Se o velho tá podendo As novinhas gostando E o couro vai comendo Você é um vício Eu não quero mais largar Não mais largar Musa da noite Péu do luar Apenas um beijo Despertou meu desejo Desejo um louco De te amar Uma chama ardente Chegou feito o serpente E envenenou O nosso olhar Você é um vício Que eu não quero mais largar Não mais largar Eternamente Quero te namorar Usa da noite Véu do luar Usa da noite Véu do luar Apenas um beijo Despertou meu desejo Despertou meu desejo Você é um vício Você é um vício Que eu não quero mais largar Não mais largar Eternamente Quero te namorar Usa da noite Usa da noite Véu do luar Usa da noite Véu do luar Oh 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 Seca a perda de um amor Sinto saudades desse amor Sonho como era antes Tristeza não havia dentro de mim Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Seca a perda de um amor Dá o frio e dá calor Descontrola o corpo todo e a emoção A tristeza chega em paz Corrolando com maldade Fere muito destruindo o coração Sinto saudades desse amor Sonho como era antes Tristeza não havia dentro de mim Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Porque o meu sonho é te fazer feliz Porque o meu sonho é te fazer feliz Pois eu acordei querendo amar Eu quero amar Mas tá tão difícil pra mim Já não sei como segurar Quando o corpo só quer amar Eu já amei por muitos anos Já revirei o mundo afora Agora que eu estou sozinho Amando quem já foi embora Eu já amei por muitos anos Já revirei o mundo afora Já revirei o mundo afora Agora que eu estou sozinho Amando quem já foi embora Hoje eu acordei querendo amar Eu quero amar Mas tá tão difícil pra mim Já não sei como segurar Quando o corpo só quer amar Hoje eu acordei querendo amar Eu quero amar Mas tá tão difícil pra mim Já não sei como segurar Já não sei como segurar Quando o corpo só quer amar Eu já amei por muitos anos Já revirei o mundo afora Agora que eu estou sozinho Amando quem já foi embora Eu já amei por muitos anos Já revirei o mundo afora Agora que eu estou sozinho Amando quem já foi embora Hoje eu acordei querendo amar Eu quero amar Mas tá tão difícil pra mim Já não sei como segurar Quando o corpo só quer amar Oh, safone